A polícia militar prendeu dois suspeitos de envolvimento em uma tentativa de homicídio e tráfico de drogas na cidade de Guaiães. O caso teve início com um atirador. Ele tentou acabar com a vida de um rival, efetuando seis disparos de arma de fogo. O crime foi motivado por ciúmes. Os dois disputavam o coração de uma mesma mulher. A polícia prendeu o suspeito escondido na casa da mãe. A arma usada no crime foi encontrada em um lote vago com seis cartuchos deflagrados. O segundo suspeito foi preso na casa dele, onde a PM encontrou pedras de craque, maconha, pasta base de cocaína e materiais usados para embalar as drogas e mais de dois mil reais. A polícia suspeita que foi ele quem emprestou a arma do crime. A vítima foi socorrida para o hospital e não corre risco de morrer.